E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, melhor conteúdo Apple do Brasil, e hoje eu tô no banheiro. Pois é, hoje eu tô aqui pra te responder uma simples pergunta. Será que você pode tomar banho com o seu iPhone? E a resposta bem curta e objetiva é não, simplesmente por causa de quatro motivos. 1. Água e umidade. 2. Temperatura. 3. Produtos químicos. E 4. Risco de queda. Então, vamos lá pro estúdio e deixa eu te contar mais detalhes. Mas antes de a gente continuar, eu queria pedir pra você dar uma olhadinha no meu Instagram, tá aparecendo o arroba aqui embaixo, o arroba Daniel Baltec. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias no Insta, principalmente nos Stories sobre o mundo Apple, tecnologia, e claro, eu mostro muito do meu dia-a-dia, trago você pra dentro do meu estúdio, eu mostro literalmente como é o dia-a-dia de um YouTuber, e tem muito conteúdo super exclusivo, que só vai pro Instagram, nem aparece aqui no YouTube. Tem muita interação lá, tá, galera? Então, me segue lá no arroba Daniel Baltec do Instagram e me dê essa moral. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom, galera, então o primeiro motivo pelo qual você não deve tomar banho com o seu iPhone é o mais óbvio, e é provavelmente o principal motivo, que é justamente água e umidade. Pois é, galera, muita gente, provavelmente a maioria das pessoas, acha que o iPhone é a prova d'água, né? Afinal de contas, a gente vê muito conteúdo na internet, redes sociais, todo mundo tomando banho de piscina, de mar, tirando foto, fazendo vídeo embaixo d'água. Só que, galera, a grande realidade é que o iPhone, assim como todos os outros smartphones, eles são resistentes à água. Eles não são a prova d'água. E isso, galera, não sou eu que tô falando, é a própria Apple. A Apple tem uma página no site de suporte deles só sobre água. Só falando sobre resistência à água, o que você pode e não pode fazer. É uma página muito legal e que, claro, eu vou trazer informações dessa página nesse vídeo. E se você quiser dar uma olhadinha nela, vou deixar o link na descrição. Então, galera, a Apple dá uma certificação sobre essa resistência à água no iPhone e ela vai variar de modelo para modelo de iPhone, tá? Mas mesmo os modelos mais top, os modelos mais recentes, eles vão ter aí no máximo uma resistência de 30 minutos, né? Eles vão aguentar até 30 minutos a 6 metros de profundidade embaixo d'água. E aí você pode falar, pô Daniel, isso é muito mais do que tomar banho, né? Isso aí vai te dar uma resistência, assim, incrível. É, mas qual é a grande questão? Galera, resistência à água no smartphone, como eu tô falando, não só no iPhone como em qualquer outro, ele é feito unicamente para casos acidentais. Para caso você derrubue o seu iPhone, ele caia na piscina, no mar ou qualquer outra coisa. Ele não é feito para que você coloque o iPhone nessas situações. Novamente, quem tá dizendo isso é a Apple, não sou eu. Eu vou ler um trecho aqui que é bem interessante, fala exatamente sobre esse ponto que a Apple deixa claro que você não deve colocar o seu iPhone em contato com a água, para chamar a atenção. É essa mesma página do suporte que eu falei agora há pouco, que tem todas essas informações e tá aqui na descrição, tá? Para evitar danos causados por líquidos, evite nadar ou tomar banho com o iPhone, expor o iPhone em água pressurizada ou em alta velocidade como no chuveiro ou ao praticar esportes aquáticos, várias outras coisas aqui, submergir o iPhone em água intencionalmente, é para evitar, tá? Ele fala para não fazer. E aqui também, outro exemplo muito claro, operar o iPhone fora das faixas de temperaturas sugeridas ou em condições de extrema umidade. Ou seja, a Apple deixa aqui muito claro, ela dá todos os exemplos e todas as situações que você não deve usar e se encaixa perfeitamente com o banho, com tomar banho com o seu iPhone. Não é para fazer isso, tá? E tem vários outros detalhes sobre essa questão de resistência à água, umidade, como isso pode fazer mal para o seu iPhone. E eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre o tema, vou deixar card e link da descrição aqui embaixo para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, tá? Mas é muito claro que você não deve colocar o seu iPhone nessa situação, nesse tipo de risco. Inclusive, porque quando o iPhone vai ficando mais antigo, um ano, dois anos de uso, ele perde a resistência à água, porque todas as vedações e borrachinhas ressecam. Então você perde a resistência. Então é uma coisa que nem todo mundo sabe. A mesma coisa em relação à garantia. Se o seu iPhone tiver algum problema, você levar na garantia e eles detectarem que foi dano por líquido, qualquer líquido que seja, você perde sua garantia. Então, galera, água e iPhone, qualquer smartphone, não são uma boa combinação e você pode danificar o seu iPhone permanentemente se você tomar banho com o seu iPhone. Motivo número dois, porque não é só a água, né? Tem vários motivos pelo qual você não deve tomar banho com o seu iPhone, é temperatura. Principalmente, nesse caso, a alta temperatura. Como você sabe, baterias e íons de lítio detestam altas temperaturas, detestam temperaturas extremas, né? Nesse caso, a gente está falando de alta temperatura. E principalmente aqui no Brasil, que é um país quente e que a gente tem muito costume de ter janelas nos banheiros e de a gente ter banheiros que normalmente são voltados para o fundo, né? Ou seja, que pegam o sol, né? Isso é comum aqui no nosso país. O que é que acontece? É muito comum o banheiro ficar quente, né? Então, a gente tem muitas vezes raios de sol entrando, luz do sol entrando e contato direto do sol justamente com a área do chuveiro, do box, né? Dependendo aí do seu banheiro. Então, isso vai causar um superaquecimento do seu iPhone e naturalmente que isso é péssimo para o seu iPhone e para a bateria também. Fora que tem muita gente que toma banho muito quente. Então, mesmo que o banheiro em si não seja quente, mas tem gente que toma um banho assim, pelando, como a gente fala, né? Então, a água muito quente, então o ambiente vai ficar quente e esse superaquecimento vai acontecer se você estiver aí vendo um vídeo e tudo mais. Você está colocando o seu iPhone em uma situação de superaquecimento. Motivo número 3 tem a ver com os produtos. Tem a ver com os produtos químicos que você usa ao tomar banho. Os produtos normais mesmo, né? Shampoo, sabonete, condicionador e vários outros produtos que muita gente usa. Galera, esses produtos, eles geralmente vão ficar em alguma bancada, algum suporte, alguma coisa que provavelmente vai ser o mesmo lugar que você vai colocar o seu iPhone também, né? Isso é o geral. E o que acontece? Muito provavelmente o seu iPhone vai entrar em contato com esses produtos. E isso pode gerar oxidação do seu iPhone, dos alto-falantes. Aqui a gente tem os parafusos aqui embaixo, né? Então, oxidação da carcaça como um todo. Isso, claro, eu estou falando ao longo do tempo, né? Não é fazendo isso uma vez, ao longo do tempo, né? Isso também vai causar manchas no seu iPhone, na carcaça ou na capa que você usa. Vai haver um dano, realmente, né? E o principal problema dos produtos químicos em contato com o iPhone é a perda dessa camada oleofóbica da tela do iPhone. Então, aqui na tela do iPhone, a gente tem uma camada e ela pode ser destruída justamente com produtos químicos. E aí, quando você perde essa camada oleofóbica, o seu iPhone vai ficar muito gorduroso, vai ficar mostrando marca de dedo e tudo mais. Então, já fica, né? No normal. Imagine se você perde essa camada, justamente porque os produtos podem corroer essa camada. Outra coisa que corrói também, não sei se você sabe, é fogo. Então, se você colocar uma chama perto do iPhone e tal, ele também queima essa camada oleofóbica. Mas aí já é outro assunto, né? Mas produtos químicos, produtos que a gente usa no nosso banho, no nosso chuveiro, no nosso dia-a-dia podem fazer isso também. E por último, e talvez uma das questões mais sérias e mais perigosas de tomar banho com o iPhone é o risco de queda, né? Novamente, normalmente a gente vai deixar o iPhone num lugar meio improvisado. Não é todo mundo que tem uma estrutura no banheiro pra colocar o iPhone num local adequado, protegido. Existem produtos que fazem isso, eu vou falar no finalzinho do vídeo, tá? Então, o que a maioria das pessoas fazem é justamente isso, é colocar o iPhone num lugar improvisado. É colocar o iPhone ali próximo dos produtos, equilibrado com alguma coisa, apoiado em alguma coisa. E justamente isso vai ter um grande risco de queda, né? É muito comum que, pô, é um lugar que tá molhado, que tá deslizando justamente pelos produtos, além de sabonetes e tal, deslizando. Então, chega uma notificação, alguém liga pra você, o celular vibra, vai cair. A chance de cair realmente é muito grande. Então, você pode ter um risco aí gigantesco do seu iPhone cair, quebrar, ainda vai cair, quebrar num lugar molhado e aí você vai perder seu iPhone. Então, galera, quando a gente para pra pensar sobre todos esses riscos, todas essas questões, simplesmente não vale a pena você levar o seu iPhone pro banho com você. É muito melhor você deixar ele fora, se você quiser ouvir música, usa uma caixa de som, uma caixa portátil, uma caixa Bluetooth, que seja mais adequada. Existem hoje vários acessórios que são feitos justamente pra serem instalados dentro do banheiro. Tem chuveiro que toca música, tem caixa de som que é realmente a prova d'água. Então, tem produtos específicos, tem gente já que coloca realmente um nicho, né? Um local específico pra você colocar o seu iPhone ou iPad dentro do banheiro. Ou um suportezinho, tem uns bem baratinhos, que você coloca o iPhone dentro e gruda numa ventosa. E aí você minimiza esses riscos. Eu, sinceramente, acho que não vale a pena nenhum desse risco, porque o prejuízo pode ser muito grande. Tenha muito cuidado, analise direitinho e não leve o seu iPhone pro banho com você. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo do Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.